Tô chegando já com o Marcelo Bandeira, porque ele tá aqui pra me dar um abraço especial de ótima semana. Tudo bom, lindo? Melhor agora. Como é que cê tá? Melhor agora. Semana? Bem. Que bom, que bom. Hoje o dia tá gostoso, né? Um friozinho. Ah, que delícia. Lá fora, né? É. Lá fora realmente tá uma delícia. Agora você trouxe notícias pra gente, né? Sempre, né? Muitas novidades, os famosos não param de aprontar. Sábado, domingo, sexta-feiro. Nossa, e a gente chega aqui recheado de informações. Tudo na ponta da língua. Bom, fiquei sabendo que tem uma coisa estranha acontecendo com a Flávia e Alessandra aí, mas daqui a pouco você conta. Primeiro eu vou começar porque eu até te flagrei aí, né? Fazendo a coreografia. Você cantou e eu dancei, né? É, pensando o quê? Então a dupla, né? Munhoz e Mariano. Ah, o que aconteceu com ele? Então, os sertanejos foram contratados para um show na quinta-feira em Americana, no interior de São Paulo. O show estava programado para as duas e quinze da manhã, só que sempre acaba rolando aí atrasos. E o empresário não tolerou o atraso, levou a dupla sertaneja embora do evento e ainda declarou. Estou levando a dupla embora por falta de respeito, falta de organização, falta de respeito com os artistas, comigo e principalmente com o público que saiu de casa numa quinta-feira e não merece o que estão fazendo. Nós todos somos profissionais e não podemos aceitar este tipo de situação. Então, palavras aí do empresário, do Munhoz e do Mariano, que estão fazendo esse baita sucesso, né? Com o Camaro Amarelo. É, aliás, que sucesso, né? É, e assim, a dupla acabou sendo substituída por um DJ, isso às cinco horas da manhã, após a dupla Thaeme e Thiago. Estava muito atrasado, então? Estava. Duas e quinze, começar quatro horas, uma quinta-feira, um show. Então, o sertanejo Mega Hits, que era o nome do evento, né? Era o nome, era não, é o nome do evento, ficou sem a participação aí dessa dupla que realmente faz a diferença. Pois é. Bom, mudando de assunto, vamos falar da Isis Valverde. O que está acontecendo com ela? Então, a história de esses vídeos, né? Essas fotos calientes, envolvendo famosos, também acabou pegando a Isis Valverde, que deu um show em cena com uma Suelen de Avenida Brasil. Segundo o jornal O Dia, um fotógrafo lá do Rio de Janeiro flagrou a Isis com o ex-namorado em poses, em situações... Mas aonde ela estava? No apartamento dela. Pegaram ela dentro do apartamento? Gente, isso é uma grave razão de privacidade, que foi uma terrível. Então, assim, foi... Se ela estivesse num lugar público, ela estaria sujeita a isso, mas dentro do apartamento dela? Então, um suposto vídeo íntimo envolvendo a Isis Valverde deixou a atriz, assim, cabisbaixa. Gente, fechem as cortinas, o negócio tá feio. Então, ela que está gravando a microsérie O Canto da Sereia na Argentina, demonstrou irritação com as notícias. Então, assim, ela já acionou o seu advogado para tentar encerrar os comentários sobre um suposto vídeo íntimo, né? Mas esse vídeo existe mesmo? Você já viu? Então, hoje saiu uma outra nota no jornal O Dia, dizendo que o tal fotógrafo que tem todo esse material, já deletou tudo. Com medo do processo, com medo de ação, ainda mais agora que ela colocou o advogado. Com medo de alguém fazer uma coisa dessa, será que ele não sabe que ele tá completamente errado, em todos os sentidos, moralmente falando, né? E também, ele... isso é crime, invasão de privacidade. E ela estaria, né? Não... acho que com toda razão, arrasada com essa possível invasão de privacidade logo agora, que ela está reatando aí com o Tom Rezende, né? Que aquele produtor que era do pânico, eles ficaram um bom tempo juntos, separaram e agora estão voltando. Então, uma triste notícia envolvendo aí a Isis Valverde, a Suellen. Só que a assessoria da atriz diz desconhecer o vídeo, mas afirma que se ele existe, foi obtido de maneira ilícita. Claro. Então, poxa... Ela não postou nada e ela deve saber disso, né? Ok. Bom, vamos falar do Neymar, então, que ele tá aí curtindo a vida doidado, fazendo churrasco, botando o filhão pra sambar. É, e ele, aproveitando uma folga no sábado, ele reuniu uma galera, chamou lá os amigos, o filho, a mãe do bebê, do filho dele, para um churrasco na laje. Ai, que delícia. Ali em fotos que ele postou. Na laje chique, vamos combinar, né? Na laje bem acabadinha. É, é a mãe, né, do bebê, o Davi Luca, que é a Carol. É como ele é loirinho. Ele é loirinho, né? Cura. Então, ele que foi suspenso aí do clássico, né, contra o Corinthians, aproveitou o dia livre para curtir os familiares e amigos num animado churrasco. Então, com o pandeiro na mão, ele arriscou uma batucada e o garoto o acompanhou na dança. Então, essas fotos foram parar nas redes sociais e ele ainda publicou, assim. Ai, que bonitinho, ele dançando. Fofo, né? Amigos, pagode, alegria, família, churrasco. Ah, Neymar, da próxima vez posta um vídeo, porque a foto, a gente tem noção de que ele tá dançando, mas o vídeo deve ser... Não, deve ser fofo, né? E o bebê... Absurdamente gostosinho de ver ele dançando. E a batucada teve um reforço extra aí, ilustre, né, o cantor Tiaguinho marcou presença na festa. Ah, legal. Então, eles são amigos, gravaram comerciais juntos, né? Então, fizeram um auê, fizeram a diferença aí no sabadão. Ah, a Luna caiu no samba esse fim de semana também. Caiu? Ah, eu quero o vídeo. Coisa mais bonitinha. Eu só acredito em tudo. Ah, porque você sabe que eu não posto, né? Eu sou meio rude pra essas coisas de rede social. Mas as pessoas perguntam. Mas eu preciso colocar tão bonitinho. Muitas pessoas falando, inclusive, das fotos que a gente mostrou, né, do chá de bebê, do hotel, enfim. Ah, é verdade. Ah, é de bons comentários. Só, só elogios, né? Só elogios. Muito legal. Bom, ai, que notícia boa. Ele teve alta, Vanderlei Cardoso, da CTI? Então, teve. Na realidade, teve da UTI. Então, na tarde de ontem, na tarde de domingo, o hospital, né, o Quintador, emitiu um comunicado, um boletim falando sobre o estado de saúde de Vanderlei Cardoso. Então, ele deixou a UTI do hospital e, segundo o boletim médico, ele teve uma melhora evolutiva em seu quadro clínico e seu estado de saúde é considerado estável. Só pra lembrar, ele foi internado na terça-feira com o quadro de desidratação, alterações metabólicas e crises convulsivas. Então, a boa nova envolvendo Vanderlei Cardoso. Parabéns aí. Boa nova mesmo. Bom, eu vou dar um recadinho e volto já, mas antes eu quero saber se você tem essa foto aqui pra mostrar. E aí a gente vai mostrar. Ó, você viu? Que é uma menina eficiente, claro. A diferença do que é uma mulher com maquiagem e sem maquiagem. Ah, mas isso tem diferença mesmo. Não tem? Eu nem ouso aparecer aqui sem maquiagem. Ah, para, você é linda. Ela também é linda, mas as pessoas vão estranhar, assim, uma foto dessa famosa. Ah, mas se a maquiagem não fizesse tanta diferença, é claro que a gente não precisaria nem fazer, né? Faz mesmo diferença. Tem um antes e um depois. Bom, não vamos falar quem é, não. Não, fica aí. Suspense, né? Avisa a vizinhança. E ó, também tem uma notícia muito intrigante envolvendo o Flávio Alessandra aí com relação ao Marcos Paulo. Que infelizmente acaba de falecer. Mas um capítulo nessa história das viúvas. Tá certo, daqui a pouco eu volto. Beijo, meu querido. Obrigada. Olha, já estou voltando porque eu quero contar pra você logo quem é essa pessoa que tem fotos aí, divulgadas, sem maquiagem. Quem foi a corajosa? Não, na realidade eu não vou falar quem é. É, vamos ver se é o pessoal de casa e se você adivinha. Ah, vamos ver. Nossa gente, me fazendo careta ainda. Ela se autojudiou. Sabe quem é? É a Luciana Gimenez. É, então, a Luciana Gimenez, ela publicou essa foto em que aparece sem maquiagem no Twitter. E a foto de cara lavada e careta foi postada enquanto ela reclamava de um serviço de televisão a cabo. Tá vendo? Você não é a única. E a gente estava justamente comentando sobre isso antes de começar, né? Só queremos assistir um filme. Tem que rir para não chorar. Então, Luciana Gimenez também sofrendo como qualquer mortal. Esses problemas atingem a todos. Atingiu a mim também esse final de semana. Oh, meu Deus, não é brincadeira não. E ela ainda escreveu assim, tadinha da moça do call center. Estou até verde. Ela estava soltando os cachorros em cima dela. Acaba sobrando, né? Pois é, alguém tem que segurar o rojão, né? E ela fez aí uma cara de que não está nem um pouco satisfeita com a situação do que está acontecendo ali. Mas ela é bonita de qualquer jeito, como você falou, né? Até sem maquiagem. Ela pode encarar o desafio de se mostrar sem maquiagem. Então, a galera de casa também pode postar fotos no Facebook, Twitter, sem maquiagem também. Eu vou ver se eu tenho coragem. Bom, vamos falar então da Flávia Alessandra. O que aconteceu com ela? Mais um capítulo na história das viúvas, né? De Marcos Paulo. Então, a Flávia Alessandra, segundo o jornal O Dia, né? De hoje, ela foi na casa onde ele morava, lá na Barra da Tijuca, e trocou as fechaduras. E por que ela fez isso? Então, na realidade, ela é mãe de uma das filhas do Marcos Paulo, né? E segundo a advogada, que cuida de todo o caso aí das filhas, a Bruna Rinaldi, ela confirmou a troca da fechadura e disse que essa foi apenas uma ação para resguardar todo e qualquer patrimônio. Então, tudo aconteceu através de uma decisão judicial e que há um testamento feito por Marcos Paulo e que em breve será aberto. Até lá, o patrimônio será resguardado, mas ela faz questão de frisar, Rê, que não há briga alguma. E que isso é o que mais está machucando as filhas do diretor. Que não existe esse que procorre envolvendo as filhas e a atual, né? A última, né? A viúva, a Antônia Fontenelle. Tá certo. É triste, né? É. Essas brigas, né? Partilha, enfim. Pois é. Bom, essas foram as notícias de hoje, né? É, exatamente. Então, quem quiser saber mais, putrico.com.br. Quarta-feira tem as revistas nas bancas e aqui, na nossa bancada. E no Facebook? Tchelo Bandeira. No Twitter? No Twitter, Tchelo Bandeira. No Facebook, é Marcelo Bandeira. Ok. Obrigada, meu lindo. Beijos, viu? Ótima semana pra você, viu? Pra você também. Quarta-feira, você está de volta. Com as revistas todas. Ah, com a banca toda aberta. E é claro que você não vai perder. Beijo, Má. Obrigada, viu? Ótima semana pra você. Vamos com as...